A DJ Leão Original é o brabo da putaria Eu sou o meu Oi, esse é o Didi Leão Traficante de boceta Lá em paraíso Polícia, só carna de feta Lá em paraíso Vou virar um professor Vou dar aula de putaria 4x4 dá 8 Vem você e sua tia Hoje você se concentra Desce bem devagarinho Vai contando até 10 vezes Vai contando até 10 vezes Fazendo cara de um acima Bota, 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 bota Machuca-se e para Não vai Bota, 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 bota Bota, machuca-se e para Então vai Bota, 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 bota Machuca-se e para Então vai A DJ Leão original Eu sou o meu Bota, 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 bota Obrigado.